Fala galera, boa noite, tudo bem? Aqui é o Matias pela Defesa da Liberdade e hoje eu venho trazer para vocês mais um país o estudo de mais um país no Índice de Liberdade Econômica de 2018. Hoje o país será a Estônia. Por que a Estônia? Por que eu escolhi a Estônia? Porque ela é uma ex-república da União Soviética. Ela foi parte da União Soviética, eu não sei por quanto tempo, mas eu acho que foi pela maior parte do tempo. E quando a União Soviética se desmanchou, a Estônia se tornou independente e começou a adotar políticas liberais. E hoje é o sétimo país mais livre do mundo. E vocês vão ver como o padrão de vida melhorou. É incrível o caso da Estônia. É um dos países que está se tornando um dos mais livres do mundo. Isso é incrível, é incrível. Então é um caso muito legal para a gente estudar. Então eu vou começar a leitura aqui dos índices. Eu não tenho... Uma coisa que eu estou pensando aqui em trazer é trazer o IDH desses países também. Para o caso da Estônia, eu não peguei. Colocar um desses quadrinhos aqui. O que vocês acham? Acho que é uma informação boa para colocar, né? Bom, eu vou começar a leitura aqui de qualquer jeito. Índice de Liberdade Econômica de 2018. Estônia. Fatos Rápidos. Que é esse quadro que vocês podem ver aí na tela. Como vocês sabem, o quadro está em inglês. Os quadros estão todos em inglês. E pela leitura eu coloquei tudo em português. População. 1,3 milhões. PIB. 38,5 bilhões de dólares. Crescimento em 2016. 1,6%. Crescimento anual de 5 anos. 2,3%. PIB per capita. 29,313 dólares. Desemprego. 6,9%. Inflação. 0,8%. Investimento estrangeiro direto. 870 milhões. Dívida pública. 9,5% do PIB. Visão geral. O score de liberdade econômica da Estônia é de 78,8 pontos, tornando sua economia a sétima mais livre no índice de 2018. Sua pontuação geral diminuiu em 0,3 pontos, com pontuações mais baixas para os gastos do governo, direitos de propriedade e indicadores de liberdade de trabalho, superando uma melhoria na integridade do governo. A Estônia está em terceiro lugar entre os 44 países da região da Europa, e sua pontuação geral está acima da média regional e mundial. Sucessivos governos adotaram uma agenda econômica de livre mercado, pró-negócios e políticas fiscais sólidas, que resultaram em orçamentos equilibrados, baixa dívida pública e maior liberdade econômica. O Estado de Direito continua fortemente reforçado e reforçado por um sistema judicial independente e eficiente. Um sistema tributário simplificado com taxas fixas e baixa tributação indireta. Abertura ao investimento estrangeiro e um regime comercial liberal apontam uma economia resiliente e que funcione bem. A gestão das finanças públicas tem sido notavelmente prudente e sólida. Antecedentes A Estônia recuperou a independência da União Soviética em 1991. É uma democracia multipartidária estável. Juntou-se a OTAN e a União Europeia em 2004 e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 2010. Em 2011, tornou-se o primeiro ex-Estado soviético a adotar o euro. Em 2014, a Estônia tornou-se o primeiro país do mundo a emitir status de residência eletrônica para não-cidadãos, facilitando a realização de negócios na Estônia. Yuri Ratas, líder do partido de centro-esquerda, tornou-se primeiro-ministro em novembro de 2016, depois que a coalizão de seu partido no parlamento derrotou o partido de reforma para o mercado do ex-primeiro-ministro, Tavi Roivas, de centro-direita. A economia conta com robustos setores de eletrônica e telecomunicações e fortes laços comerciais regionais. Estado de Direito Agora, para quem ainda não se acostumou, a gente vai olhar essas quatro categorias. Que o Índice de Liberdade Econômica leva em conta. Estado de Direito Contratos e interesses garantidos na propriedade são reconhecidos e aplicados. Códigos comerciais são aplicados de forma consistente. O Judiciário é independente e bem isolado da influência do governo. Embora alguns líderes empresariais se queixem de que os tribunais estão sobrecarregados e são muito lentos. A lei prevê penalidades criminais para a corrupção por funcionários. E o governo tem mecanismos eficazes para investigar e punir os abusadores. Tamanho do governo As principais taxas de imposto de renda e corporativos são 20%. Os lucros não distribuídos não são tributados. Outros impostos incluem imposto sobre valor agregado e imposto sobre consumo. A carga tributária geral equivale a 33,6% do total da receita interna. Nos últimos três anos, os gastos do governo atingiram 39,8% da produção total do PIB. E superávites orçamentários foram, em média, 0,4% do PIB. A dívida pública é equivalente a 9,5% do PIB. Eficiência regulatória O ambiente regulatório transparente da Estônia aumenta a liberdade dos negócios devido ao nível relativamente baixo de desemprego. Às vezes, é difícil para os empregadores encontrar trabalhadores para contratar. Melhorar a eficiência do trabalhador no setor público é um dos objetivos do governo. O governo aumentou alguns subsídios para aposentadorias e agricultura em 2017. Mas geralmente evita intervenções econômicas distorsivas. Mercados abertos O comércio é extremamente importância para a economia da Estônia. O valor combinado de exportações e importações é igual a 155% do PIB. A tarifa média aplicada é de 1,6%. Em geral, as políticas do governo não impedem significativamente o investimento estrangeiro. O setor financeiro possui um eficiente quadro de supervisão. Com pouca intervenção estatal, o setor bancário fornece uma ampla gama de serviços financeiros. Empréstimos e inadimplentes representam cerca de 4% do total de empréstimos. E esta é a leitura. Então, é um caso muito legal, muito interessante. A Estônia está se mostrando um país notavelmente livre. Notavelmente livre. Assim, vocês podem estar vendo aí na tela que ela é um dos países... Eu vou voltar aqui. Ela é um país predominantemente livre. Essa categoria verde escuro. Não é a categoria mais alta. Não é a categoria free. Não é a categoria livre. Mas ele é o país que está no topo dessa lista. Ele está assim, é um pouquinho de se tornar um país livre. Economicamente livre. Totalmente livre. Então, assim, a Estônia é o sétimo país mais livre do mundo. E o terceiro mais livre da Europa. Não dá para subestimar isso aí. É muito importante isso. E é uma economia ex-soviética. É uma ex-economia soviética. E isso daí a gente não pode esquecer. E o padrão de vida lá tem crescido sucessivamente. Então, uma coisa... É aquele conceito muito interessante de a gente ver o seguinte. Quanto mais distante... Assim, a economia, a liberdade econômica não garante que o país vai ser rico. Garante que o país vai ter crescimento. São duas coisas bem diferentes, bem distintas. O que que quer dizer? Se eu sou um país pobre e adoto o liberalismo, eu não vou ficar rico no dia seguinte. Eu não vou ficar... Pum! 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 Não. A riqueza, ela é construída passo a passo, através de um processo. Através de uma sequência de bons resultados. O que você vai ter é o seguinte. Adotei uma economia livre, eu vou começar a crescer. Que nem um relógio. Tic-tac. 3% ao ano. 4% ao ano. Tem alguns países que adotam o liberalismo e começam a crescer 6, 7% ao ano. Sabe... Assim, isso é um número muito grande. O país, ele dobra a economia em menos de 10 anos. Dobra. Isso é o que a gente tem que entender. O liberalismo, e do mesmo jeito, analogamente, se você é um país muito rico, E isso daí, geralmente, se deve a políticas liberais. E aí, no dia, você decide adotar uma política super restritiva economicamente, você não vai ficar pobre do dia pra noite. Mas você vai começar a empobrecer lentamente. Que nem a Venezuela. Que nem alguns países nórdicos. Que foram livres pela grande maioria do tempo. Por grande parte da sua história. E resolveram fazer uma política mais distributiva. E não tanto de crescimento. E eles vão começar a empobrecer de pouco em pouco. Pode ser que eles estejam dispostos a isso. Olha, a gente tá muito rico. Não sei o que. Vamos fazer um pouquinho de distribuição. E depois a gente volta a crescer. Assim, eu não tô questionando isso. Eu não tô questionando a validade disso. Eu tô constatando que liberdade gera crescimento. Liberdade gera construção de riqueza. Ah, então liberdade não deixa o país rico? Calma. Não deixa o país rico hoje. Deixa o país rico no futuro. É isso que eu tô querendo dizer aqui. Se eu adotar uma política liberal hoje. Eu não vou ficar rico amanhã. Eu vou ficar rico daqui a alguns anos. Porque criar riqueza exige tempo. Criar riqueza exige uma certa, inclusive, confiança de que as coisas vão continuar naquele sentido. Naquela forma. Empresário não gosta de incerteza. Empresário gosta de que as regras do jogo se mantenham. Ou que as regras do jogo fiquem cada vez mais livres. Então, quando os investidores começarem a ter certeza, confiança no que vai acontecer, aí o país começa a subir, 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 subir. Certo? Então, o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho. Eu espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham se divertido. Espero que vocês tenham se entretido. E uma boa noite. E uma boa noite.